Atenção para a nossa cobertura internacional. A Mix está aqui na África do Sul, desde o início da Copa do Mundo. Qual é o seu palpite para a final da Copa neste domingo? Holanda ou Espanha? 3404-4014. E eu quero a sua opinião sobre a possibilidade de Limeira e Piracicaba serem cidades subsedes da Copa de 2014 no Brasil. A respeito deste assunto, eu conversei com o ministro do Turismo, ministro Luiz Barreto, conversou comigo, uma entrevista exclusiva em cima do fato. Ministro, falando um pouco para o nosso interior de São Paulo, nós estamos aqui com essa cobertura exclusivamente para a nossa região e temos algumas cidades, temos Limeira, Piracicaba, concorrendo para que sejam cidades subsedes da Copa. O que nós podemos esperar dessa organização para 2014 e, logicamente, dos benefícios que o interior de São Paulo terá com a Copa do Mundo no Brasil? Olha, o primeiro recado que eu quero dar aos paulistas, já que eu sou paulista também, é que a Copa será de todo o Brasil. Acho que há oportunidades para todos os brasileiros, para todas as cidades. O interior de São Paulo é uma região muito desenvolvida, um pulmão do Brasil também. E eu acho que se ela credenciar, fizer a sua lição de casa, se preparar, tem todas as condições de aclimatar, eventualmente, uma seleção que faça a sua preparação no interior de São Paulo. Não vou dizer que é em Piracicaba, ou Limeira, ou Campinas, ou Ribeirão Preto, ou Rio Preto, ou Santos, a Machado. Eu acho que várias cidades do interior de São Paulo têm todas as condições. Você vai precisar fazer a lição de casa, ter um centro de treinamento, precisa ter requisitos que a FIFA exige, que eu tenho certeza que há tempo para ser isso. Eu aposto muito no interior de São Paulo, acho que a gente pode potencializar muito o nosso interior. Essa lição de casa, o senhor diz, depende aí de cada administração municipal, de se esforçar, de parcerias também, para que isso se viabilize. Exatamente. Acho que os prefeitos, os cidadãos que moram nessas cidades, têm um dever aí de fiscalizar e mobilizar os seus executivos municipais nessa direção. E nós temos o nosso aeroporto de Viracopos, na região, que deve receber muitos turistas também. Vai receber muitos turistas e vai receber um conjunto de reformas importantes a partir de janeiro de 2011. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Aí falando conosco, então, o ministro do Turismo, neste evento de lançamento da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Bom, você ouviu o ministro Luiz Barreto, ministro do Turismo. É possível, contanto que os municípios ofereçam as condições necessárias e exigidas pela FIFA para, por exemplo, que uma seleção de algum país possa treinar, possa ficar durante alguns dias em Limeira ou em Piracicaba, o que seria ótimo para a nossa região. Depende de cada município de oferecer esta infraestrutura. Então, voltando para o Brasil, eu quero bater um papo com o prefeito Silvio Félix, quero bater um papo com o prefeito Barjas Negri. Vamos falar a respeito destas possibilidades, o que depende de incentivo do governo estadual, o que depende de incentivo do governo federal, para que isso se viabilize e nós tenhamos Limeira ou Piracicaba como subsede da Copa. É importante para a nossa região, eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto e estou mostrando para você, aqui da África do Sul, estas entrevistas com o seu vil ministro do Turismo, vai ouvir na sequência o ministro Orlando Silva, ministro dos Esportes, a respeito da Copa na nossa região. Estamos falando de Copa 2014 para a grande audiência da Mix, em cima do fato... ...